Ah, mas veja só, hein? Quem é viva uma hora dá caras nesse canal. E hoje eu vim gravar um vlog pra vocês. É domingo, dia 3 de setembro. E hoje a gente tá indo pra São José, no chavesério da Degda Carolzinha. E, gente, o tempo muda tanto. Deixa eu virar pra vocês verem como que tá. A semana inteira fez um sol, um calor. E hoje amanheceu cheio de neblina. Mas eu já vi na previsão do tempo que a tarde vai tá calor. Então é aquela neblina de... de calor mesmo. Então é isso. Agora são sete e pouquinho. Deixa eu arrumar umas coisinhas que eu vou me maquiar no carro. Tchau. 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 Já estamos com o Pedro em estrada. Fala oi, amor. Oi. Porque se eu estou há 50 anos sem aparecer nesse canal, você então... Faz um bebinho, né? Vocês acreditam que já faz quatro meses que a gente casou? Gente, foi muito, muito, muito rápido. Mas então, a gente já tá indo pra São José. Mas antes de ir lá pro Chá Dadai, eu vou na casa de uma pessoa, gravar com ela. Eu vou conhecer a Ana do Lar do Oceana. A gente estudava na mesma escola do Ensino Fundamental. A gente se conhecia de visitar, mas a gente não foi a minha. Aí, depois de todos esses anos, a gente se encontrou no YouTube. E agora a gente acompanha uma a outra. E como eu tava indo pra lá, a gente acabou combinando de gravar. A gente vai gravar dois vídeos. Um pro canal dela e outro aqui pro nosso. Então, acho que vai ser bem legal. Gente, tá quase chegando em São José e agora eu vou passar um reboto na cara. Porque ninguém me obrigada por ver que essa minha cara é maravilhosa. Cheia de espinhas, não é verdade? Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu trouxe na minha assessora. Meu perfume que tá ocupando o espaço do tamanho do mundo. Pincel. Meu pozinho da Mahave. Eu amo esse pó. Melhor pôr baratinho que eu já usei. E falando da Mahave, gente, se alguém for na Beauty Fair no fim de semana, eu estarei lá no stand sábado, domingo, segundo e terça. Porque assim, a gente trabalha muito. Tem o pozinho. Tem esse bronzão. Deixa eu abrir. Vou tentar abrir, peraí. Olha quantos brilhos tem esse bronzão. Ele é muito brilhante, muito lindo. Eu gosto de usar ele como blush. Meu Curvex. Esse batom líquido da Bruna Tavares é o Karol. Temos uma máscara de cílios também da Mahave. Garota Mahave, né? Outra máscara de cílios. Essa é a da L'Oreal. Vai cair tudo aqui. Esse delineador da linha Make Me de Boticário. Esse delineador é muito bom. Eu não consegui mais achar aquela minha caneta delineadora. Toque de natureza. Que pra mim é o maior delineador da vida. Mas eu acabei comprando esse aqui do Boticário. E eu gostei muito também. Meu corretivo da vida. Estúdio Finish da MAC. Mais um batomzinho. Esse é o bordô da Mahave. E mais dois pincelzinhos. Acabei de me tocar que eu esqueci o meu... Ai, meu dor de sobrancelhas em casa. Que tragédia. Pronto, agora estou um pouquinho mais apresentável. A gente já chegou aqui em São José. Estamos procurando a casinha da Ana. E eu acabei achando outro batom perdido na bolsa. Graças a Deus. Um mais clarinho. Esse aqui é o rosa antigo. Da Mahave também. Já cheguei aqui na Ana. Cadê você, Ana? Se sabe. Não. Ai, só porque eu ia mostrar o Polanski. Volta aqui, Pops. Olha. Que coisinha mais linda esse Polanski. Muito prazer. Ai. Que bola de pelo gostosa. Estou acostumada com a Kuki, que é um fiat. Não tem pelinhos, né? Não. Meu sonho era ter um gato peludo. Ai, ele é todo fofo. Meu Deus do céu. Ai, tia chata, né? Não, mas ele está de boa com você. É. Agora a gente vai gravar vídeos pra vocês. Ai, olha, Ana, que amor. Gente, preparou uma mesinha com comidinha pra gente. Cara, é muito engraçado estar aqui na casa dela. Porque eu sempre... Ah, ela é o Polanski. Porque eu sempre vejo, né? No YouTube. Ai, você está dentro da casa que você vê no YouTube, gente. É muito engraçado. E arrumada, hein? Porque geralmente ela vê bagunçada. Né? De alguma. Ó, enquanto a gente gravava, ó, os maridos faziam amizade. Cadê? Esse é o Braulio, o marido da Ana e o Lucas, vocês já conhecem, né? Certo. Jogando videogame. Homem é fácil, né, gente? Agora estamos saindo da casa da Ana. Ai, foi super legal. A gente conversou, gravou os vídeos pra vocês. A gente gravou vídeos sobre gatinhos. Dicas para os pais de primeira viagem. E sobre morar de aluguel. Que é um assunto que é meio polêmico. Ai, agora acho que a gente vai no shopping comer, né, amor? Uhum. É bom, né? E... Ai, depois vai encontrar a Dai. O Lucas fez amizade com o Braulio. Ficaram jogando videogame, como vocês viram. Foi bem produtiva, né, amor? Foi, mas delícia. Tem um videogame, os homens se resolvem, né, gente? Não é fácil. Então é isso. Vamos pro parque, eu estou com fome. A gente veio comer aqui no Vale Sul, no Barbareco. A gente ama aqui o Barbareco. A gente queria que tivesse um desse. Lá em Araras, é maior? Uhum. Porque lá tem de macarrão, mas de risoto não tem. O meu é... Aqui é a Montez e o seu e de Quê, amor. A minha é de tudo. Não, é essa cara mesmo. E eu também. E eu vim comprar os cavaletes pra poder fazer a mesa do meu escritório. Tem um preço bem legal, ó. Custa R$29,90 cada cavalete. Aí como eu quero fazer de fora a fora, parede de fora a fora do escritório, a gente vai levar três. Aí depois é só comprar. Outro negócio pra colocar em cima. Porque eu esqueci como é que chama. Chá, estão terminando os últimos detalhes da decoração. A decoração não, estão colocando em cima de cima. Olha que linda. Olha que linda, gente. E o seu amigo, como a Day falou pra vocês. A minha mãe tá ali, ó, se arrumando. Fala em oi. Não tem problema, tem que aparecer. Fala oi, vã. Ha, ha. Tchau, tchau. Obrigado. Olha, a gente não sabe se vocês já vão ter visto o vlog dela, se vocês não estão vendo esse primeiro, mas... Não, porque vale a intenção. Eu vou ver dois. Ah, e os mequinhos da foto. Olha, a Dayata parece fofa aqui, né, gente? Como é que a gente faz pra ter uma vida saudável, não estar jacrando, se você vai numa festa e só tem isso de doce? Hã? Fala pra mim. Que estranho, gente. Esse bolo aqui, ó, é de verdade, viu? A gente só não sabe o recheio do que que é, mas é de verdade. Toda essa bolo, né? Esse bolo aqui é a Dayata. Ela só receita lá no... Lista da costurinha aqui, né? O que é o meu copo, né? O que é o meu copo, né? O que é o meu copo? É o meu copo. Ela só receita lá no... Lista da costurinha aqui, né? O que é o meu copo? Achar o meu copo. O que é a Dayata? O que é? 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 É. 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 É hora. É. É. Aplausos Como você não sabe o cartão bolo amiga? Então ele é igual cara Eu não sabe mesmo Olha a tela É assim Aplausos Aplausos Música 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 Ai revelem o cabelo todo cagado, a cara toda cagada. Tá difícil? Ai, ai, acabamos de chegar em casa. Meu Deus, eu estou destruída. Mas valeu muito a pena. Ai, que domingo gostoso. Cansativo, mas muito gostoso. Adorei conhecer a Ana, gravar com ela. Adorei participar do chá da Dai e da Carolzinha, claro. Daí tá linda, uma grávida maravilhosa. Não é porque é minha amiga não, mas é verdade. A festa tava uma delícia, as comidinhas estavam lindas e a decoração assim impecável mesmo. Mas é muito bom chegar em casa, né gente? Muito bom. A melhor coisa de chegar em casa é encontrar essa fofura, né? Koki, conta pra mãe. Você ficou com saudade? Hum, que lindeza. O que que você tá procurando? Seu lacinho? Hum? Cadê o lacinho da Koki? Ah, minha honra. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse domingo. Agora eu vou lá tomar um banho, deitar e dormir, porque amanhã é segunda-feira e começa tudo de novo, né? Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que vai vir muito vídeo novo por aí. E se você gosta de vlog, deixa o seu joinha aí pra gente saber, tá bom? Um beijo e boa semana. E aí E aí